Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do ensino fundamental e nossa aula hoje é matemática. Vamos lá, roteiro, tabelas e gráficos. Veremos gráfico de colunas, gráfico de barras. Então, tabelas e gráficos. Primeiro a gente vai saber para que servem esses instrumentos, né? Os gráficos são ferramentas que facilitam a análise e interpretação de um conjunto de dados. Então, se você tem um conjunto de dados para que você, para que facilitar a sua análise, é conveniente que você faça um gráfico. Existem diversas opções de representação gráfica. Os gráficos estão presentes em diversos meios de comunicação, como jornais, revistas, a internet, e estão ligados aos mais variados assuntos do nosso cotidiano. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa na sua casa, com seus familiares, qual o time preferido de cada pessoa, pessoa, time de futebol, preferido dos seus familiares. Então, você vai realizar essa pesquisa, quem é o torcedor mais do Vasco, do Flamengo, ou dos times de outro estado, do São Paulo, Corinthians, e aí você vai registrar esses dados. Então, para que você interprete melhor, faça uma análise melhor desses dados, você organiza ele num gráfico, que vocês vão ver aqui depois como é que faz esse gráfico, né? Como é que você pode organizar esse gráfico. Então, vamos lá. Sua importância está relacionada à facilidade e rapidez com que você pode interpretar as informações. Então, quando você coloca as informações em um gráfico, a sua interpretação é mais rápida. Vamos lá. Os dados coletados e distribuídos em planilhas podem ser organizados em gráficos e apresentados de uma forma mais clara e objetiva, o que vai facilitar a sua interpretação. Aí, olha aqui, vamos ver um exemplo aqui. Na escola de Fernanda, foi realizada uma gincana para arrecadar papel usado. Os papéis arrecadados serão levados para reciclagem. Então, aqui a gente tem imagem, né? Eles separando aí os papéis, né? Aí, olha como foi organizado esses dados aí da coleta desses papéis, da arrecadação desses papéis. Veja na tabela quanto cada turma do terceiro ano arrecadou por semana durante um mês. E aí, nós temos quatro turmas que fizeram essa arrecadação desse papel. O terceiro ano A arrecadou na primeira semana 1 kg de papel. Na segunda, 7 kg. Na terceira, 12 kg. E na quarta, 9 kg. Já o terceiro ano B, na primeira semana arrecadou 1 kg. Na segunda, 9 kg. Na terceira, 3 kg. E na quarta, 8 kg. O terceiro ano C, na primeira semana arrecadou 2 kg. Na segunda semana, também 2 kg. Na terceira semana, também 2 kg. e na quarta semana, seis quilos. O terceiro ano, na primeira semana, três quilos, na segunda semana, cinco quilos, na terceira semana, doze quilos e na quarta semana, um quilo. Então, vejamos, os dados que tínhamos sobre a arrecadação do papel, a gente precisou anotar em uma tabela. Por quê? Porque você anotando na tabela também vai facilitar você organizar no gráfico. As informações foram anotadas em uma tabela, mas há outras formas de registrar os dados. Aqui, no caso, foi usada a tabela, mas você pode usar a tabela e depois usar o gráfico. Então, aqueles dados da tabela foram colocados aqui no gráfico. Então, aqui nós temos os dados da primeira semana, da segunda semana, da terceira semana e da quarta semana, mas foi só de um terceiro ano. Não foi de todos os quatro, não, foi só do terceiro ano lá. Então, o terceiro ano lá, na primeira semana, a gente viu que foi um, na segunda semana foram sete, porque observe que ali o gráfico não está no oito, não está aqui no oito, ele está no meio, quer dizer que foi sete. Na terceira semana, doze, está certinho no doze. E na quarta semana, nove, porque está acima do oito e está abaixo do dez. O gráfico de barras, mas primeiro nós vamos organizar os dados, esses dados, em uma tabela também. Podemos também representar no gráfico de barras o total arrecadado por todas as turmas, mas antes precisamos registrar esse total na tabela. Por que aqui a gente vai precisar dessa tabela? Porque aqui a gente vai colocar, além de colocar todos os dados, nós vamos colocar o total, né, de cada terceiro ano, o total de quilos de papel que eles conseguiram arrecadar nas quatro semanas. Então, o terceiro ano A conseguiu arrecadar 29 quilos, o terceiro ano B, 21 quilos, o terceiro ano C, 12 quilos e o terceiro ano D, também 21 quilos. Então, aqui nós temos o gráfico de barras, só que dessa vez o total de papel arrecadado por cada turma. Então, aqui está o resultado total. Vejamos, o terceiro ano D, sim, aqui nós temos as informações das turmas, terceiro ano D, terceiro ano C, terceiro ano B e terceiro ano A. E aqui, na horizontal, nós temos a quantidade de papel arrecadado. Então, o terceiro ano D, vocês observem lá, onde mais ou menos ele está, 21 mais ou menos. Aqui não dá para ver o quadradinho legítimo, porque está de 5 em 5 ali, né, 5, 10, 15, 20. Mas dá para ver o total de papel arrecadado que está registrado na tabela anterior. Então, nós temos o terceiro ano D, o terceiro ano C, o terceiro ano B e o terceiro ano A. Olhando logo, a gente vê qual foi o terceiro ano que conseguiu arrecadar maior quantidade, qual foi o que conseguiu menor quantidade e quais foram aqueles que conseguiram igual quantidade de papel. E aí, a gente vai lembrar um pouco daquilo que foi visto. Observando o gráfico anterior, responda, que foi esse que nós acabamos de ver. Que turma arrecadou mais papéis, né? Então, olhando o gráfico, a gente, né, está bem claro qual foi a turma que conseguiu arrecadar a maior quantidade de papel. Então, terceiro ano A. Que turma arrecadou menos papel? Então, você olhando no gráfico, você vai ver logo qual foi a turma que conseguiu menos papel. Que foi o terceiro ano C. E quais turmas conseguiram a mesma quantidade de papel, né? Arrecadaram a mesma quantidade de papéis. Aí, nós vamos ver terceiro ano B e terceiro ano D. A conclusão, que foi tabelas e gráfico, gráfico de coluna e gráfico de barras. A nossa referência. E por hoje é só. Espero que tenham gostado, tenham aprendido. Até a próxima. Tchau. Tchau.